Agora é uma oportunidade de acesso a literaturas variadas e a divulgação científica a preços populares. É a Festa do Livro da UFMG. Quem gosta de ler tem até esta quinta-feira, dia 30, para visitar a Festa do Livro. Diversas editoras se reúnem na UFMG e oferecem títulos variados para todos os gostos. A nossa festa é em torno do livro e das possibilidades de criação de outros universos e também de divulgação científica que é obtida através do próprio livro. 53 editoras estão presentes no evento e, nesta edição, a universidade fomentou a participação de publicações independentes. Eu escolhi nove editoras independentes. Cada uma tem o seu jeitinho de ser. Eu tentei levar o mais plural possível. Então, tem, por exemplo, a Javali, que é mais voltada para artes cênicas, para as artes dramáticas. Tem uma editora que é a Catapoesia, que é voltada, por exemplo, para a edição cartoneira, que é uma proposta muito interessante, que são livros feitos com papelão. Um critério também que eu observei bastante foram editoras que tivessem uma boa qualidade gráfica, que fizessem livros não só importantes e necessários para a cena, mas também bonitos. Em um mercado competitivo e desafiador como o de livros, as editoras independentes têm garantido um espaço pela sua forma de atuação. Com estruturas e orçamentos mais enxutos, os editores acabam fazendo parte de toda a produção, tendo, assim, um controle maior sobre o catálogo. São editoras que têm um compromisso com a bíblia da diversidade, que é aumentar a diversidade de livros, de publicação. Então, muitas vezes são editoras que publicam autores que ficam à margem de grandes editoras, como mulheres trans, negros, sociedade LGBT. E são editoras que têm um comprometimento muito grande, porque o editor independente, como ele é desprovido, na maioria das vezes, de muito capital financeiro, ele tem que fazer quase tudo. Então, ele acompanha a publicação toda de muito perto. É ele quem escolhe o original, financia as nossas próprias publicações com uma forma de conseguir dar vazão ao material que a gente acredita. Para a Samara, essa é uma boa iniciativa da UFMG e uma boa oportunidade para o público, que vai ter acesso a diferentes catálogos. É muito relevante. Essas pequenas casas, elas precisam ter espaço de comercialização e elas precisam ter incentivo para isso. Não dá para colocar na mesma, medir pela mesma régua, uma grande editora, uma editora universitária, que tem aporte, muitas vezes, governamental, para uma editora que é independente, que está ali ralando para conseguir ficar no mercado. Além de livros, a festa tem outros atrativos que dialogam com a proposta do evento. No início da tarde dessa quinta, o Grupo Bambulha faz a apresentação do espetáculo A Casa de Bambu, uma reunião de conhecimento e cultura. O livro, como eu falei, é a nossa principal atração. Então, é importante que a gente tenha uma diversidade também de estímulos e de possibilidades editoriais para que o leitor se delicie, porque, às vezes, não é só o que ele compra, mas também o que ele vê já cria uma expectativa. E outras possibilidades que, às vezes, ele nem imaginava. E aí